Você já encontrou ou sabe de pessoas que tem esta moeda comemorativa dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Nós temos aqui a modalidade do Rangby, muito conhecida como futebol americano. Saiba que sua moeda pode apresentar modificação, que são os erros ocorridos no processo de cunhagem e que no mercado numismático, sua moeda com anomalia, ela tem valor considerável para colecionador amante de defeito. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Temos aqui uma moeda com um tema comemorativo. Muitas das pessoas guardou essas moedas com a expectativa de uma valorização futuro-próxima e que chamou a atenção de todas as pessoas espalhadas no Brasil e mundo afora por apresentar design espetacular. Aqui nós temos a cunhagem no seu anverso, ao invés de apresentar a efis da república, que é padronizada para todas as moedas de um real, nós temos aqui um atleta correndo com a bola rente ao ombro e o outro tentando tomar a bola do atleta. Esse esporte é muito popular lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele fica um pouco a desejar. Mas muitas das pessoas têm o conhecimento como futebol americano. Essa pessoa aqui, ele tenta arremessar a bola para ultrapassar uma faixa. Temos uma linha, caso essa bola quadrada, num formato quadrado, quadrado não, desculpa, ele é um formato de um triângulo, ele tem que ultrapassar a linha antes que os outros atletas consigam roubar ela. E assim vice-versa. É um esporte que chama muita atenção das pessoas porque tem o contato humano constantemente. Aqui nós temos a palavra Brasil, identificando o país de origem. Temos a logo, a palavra Rio 2016 e os anéis. Isso aqui é padrão para apresentar nas suas moedas o rugby no anverso. Baleamento padrão moeda, giramos ela de cima para baixo. Design Rio 2016 junto com os anéis, ponta de referência. Passou o giro nesse sentido. Sua moeda apresentou como essa minha, ela tem a rotação de cunho normal. Isso deve apresentar em 99% das suas moedas. Lembramos que essa peça nós temos o erro reconhecido como reverso invertido. Que é você fazer o giro, tanto faz do reverso para o reverso. Ao invés de ser assim como essa minha, os designers dos atletas saem de cabeça para baixo. Essa moeda é reconhecida e você pode estar encontrando aí com aquelas que você guardou como recordação. Essas moedas aqui nós temos uma tiragem que foi de 20 milhões de unidades. Sendo que temos uma acréscimo produzida em cartela. Para atender a demanda do mercado nacional, foi de 19 milhões 980 mil unidades. 20 mil foi produzida em cartela folder especial para colecionador. O valor que o catálogo Amigo atualizado 2022 nos informa, para a MBC ela está contada em 2 reais. Soberba 6 reais e uma flor de cunho 12 reais. Essa é uma peça de circulação comum. Nas redes sociais você tem a possibilidade de negociar a faixa de 2 a 5 reais. Essa não tem defeito. Agora confira essa outra que agrega mais valor para ela apresentar anomalia especial. Você tem que prestar atenção muito bem nas suas moedas. Porque você pode deixar defeito passar despercebido. Temos aqui a cunhagem no reverso. Isso aqui é padronizado para todas as moedas do plano real. O que muda é a data 2015. Quando giramos para o seu anverso. No anverso apresenta os atletas na mesma posição que a anterior. O alinhamento normal. Só que aqui entre a logo nós temos um cunho marcado. Que é o cunho marcado da data. A data vazada que é muito popular nas redes sociais. Temos o dígito 5. Dígito 1. E o dígito 0 bem visível. O número 2 ele está bem nesta posição. Onde está em alto relevo. Por esse motivo ele não ficou de forma expressiva. É um erro especial. E que cada dia que se passa a sua valorização. Ela é bem constante. Devido a grande procura dos colecionadores. Para completar a coleção de moedas olímpicas. Com data marcada. Muito deles já completou as comuns. Não é muito difícil. E também não é muito fácil. No decorrer do dia a dia. Você está encontrando essas peças de troco. Só que nas redes sociais. Você ainda encontra com uma boa facilidade. Lembramos as moedas comuns. Já concluindo a data marcada. É uma tarefa mais difícil. Porque nós temos uma probabilidade muito grande. De regiões não apresentar esse tipo de defeito. E já em outras. Apresenta com uma boa facilidade. Caso você seja um contemplado. E em sua região. Apresentar essas datas marcadas. Ou datas vazadas. Com uma boa frequência. Guarda. Porque essas moedas. Tem valorizações especiais. Vamos conhecer as cotações. De acordo com o catálogo. Moedas com erros. E também as negociações. Nas redes sociais. Nós temos aqui a modalidade do Hangby. Observamos que a cunha da data marcada. Nessa moeda aqui. Ela saiu um pouco afastada. Do que é a que eu estou apresentando. Isso vai interferir nas suas negociações. E muito dos colecionadores. Querem ter todos os modelos. Existem variações de datas. E você pode estar encontrando todas elas. Cunho marcado. Moedas. Temos aqui as moedas catalogadas. Futebol. Basquete. Atletismo. Temos outras aqui. E da outra página. Nós temos as demais moedas. Registrada com este defeito. A do Hangby. Lá na parte superior. A terceira moeda. Temos o valor catalogado. Em 30 reais. Como podemos verificar. Essa peça aqui. Ela tem um valor comercial. De 30 reais. De acordo com o catálogo. Moedas com erros. Nas redes sociais. A média de negociação. Está na faixa de 20 a 40 reais. Podendo ter uma alteração. Tanto para mais. Quanto para menos. Só que as vezes. Você pode estar conseguindo. Valores bem mais específicos. Nessa peça. Uma peça de difícil acesso. E é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dê aquele joinha. Compartilha com seus amigos. Em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. Para que quando novos vídeos for lançados. Chegue a você em primeira mão. Fique com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.